Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta, é a Europa Versailles 4, jogando com o Navarra, mais pretexto comigo, vamos para a jogatina, galera. Galera, eu já vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar perdendo de todo o conteúdo que eu sempre trago para você. Não se esquece que aqui na descrição do vídeo, o primeiro link ali é o link para o meu canal de programação, e lá tem muito conteúdo para quem quer começar no mundo da programação. E também para aquelas pessoas que querem se especializar em React, querem se especializar em Java, Spring e coisas desse tipo, tem bastante coisa lá, tá certo, pessoal? E agora para você que realmente quer levar a coisa séria, se tornar um profissional, visita esse site aqui, site que tem todas as informações da minha turma fechada, tá? Para você saber como participar e tudo mais, dá uma olhada lá, porque, cara, vale a pena, muito conteúdo que eu entrego mesmo, tá bom? Vamos lá, galera. É o seguinte, vamos continuar nossa jogatina, a gente está no meio dessa guerra aqui agora, e eu decidi que nós vamos fazer algumas coisas aqui, tá, pessoal? Primeiramente é colocar esses caras aqui nesse barco e trazer esse cara para cá. Segundamente eu já fiz um reposicionamento da galera aqui, deixa eu rolar alguns líderes, pessoal, porque eu vou precisar. Primeiramente você, ótimo líder, ok? E eu vou precisar rolar um líder para esse cara aqui embaixo, não, você já está de líder, ok? Menos mal. Acho que tinha mais um que eu precisava de líder. Era só isso, era só isso, né? Bom, por enquanto é só isso, deixa eu só rolar esse líder aí, tá ótimo. Cara, quantos pontos eu gastei para rolar um líder? 36 pontos, foi bem barato. Ahm, ok, então rolando mais um líder, chegamos a quase, cara, quase 100% de Arm Profissionalism. Muita coisa, né? Eu acho que dá para pegar os 100% agora. Tá. Ahm, não tem nenhum bônus interessante, não vamos pegar isso agora não. Ok, vamos soltar aqui, galera, deixar as coisas acontecer. Ah, importante, eu quero ride away, construir um Spy Network aqui e eu quero declarar essa guerra aqui também, tá? Contra Songhai. Songhai, então, e Holof vai vir. Ahm, Turututu, essa galera tá aqui, eu acho que eles me ajudam, essa galera tá aqui se posicionando. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, vocês estão se posicionando, tá ok. Vamos declarar essa guerra aqui em Songhai. Ixi, o Superiority mesmo, e tá ótimo, perfeito, ok. Deixa... Eu não tenho a mínima ideia onde esses caras estão. Vamos dar nessa direção aqui para ver se eu consigo pegar os soldados deles. Já correram, né? Esperado os soldados deles correm, tratado de toda exílio, não sei o que, não sei o que, etc. Ok, um, dois, três. Vamos fazer desse jeito aqui, tá ótimo, deixa esses caras se dividirem, hein. Além disso, essa galera já chegou aqui, né, provavelmente. Eu quero... Chegar com você, aqui. Que isso, Jambi, fazendo uma zoeira. Jambi, eu acho que tá querendo se entregar, né, daqui a pouco. Ah, posso clicar nisso aqui também que vai me dar Early Arm Tradition, não tem por que não pegar. Vou tentar, tipo, as de Brunei, não. Vou esperar um pouquinho aí. Deu um, uns pontos aqui, ok. Vamos, galera. Vamos lá. Ah, inovação, local, rest. O cara, tanto faz, para ser muito sincero, pode ser. Essa inovação aí. Tá, ah... A gente vai ter um problema, né, que eu não acho que eu tenho exército suficiente para... Para derrubar aquilo ali. Aqui já está em 7%. Tá. O que que foi? Década de janissários acabou para os otomanos. Os otomanos agora são bem fracos, galera. A partir de agora, tá? Os derps são insanamente fracos, tá bom? Importante que vocês saibam isso. Legal. Eu posicionei esses caras aqui, pessoal, por... Foi de propósito, tá? Por quê? Porque a gente vai declarar uma guerra aqui contra a Crimea. E daí Kazan e Nogai vão vir, tá? Então, essa guerra aqui também vai acontecer. Vamos declarar ela aqui. Vamos começar a brincadeira. Você vem para cá, você vem para cá. Você chega lá em dia 6, você chega lá no dia 27 de agosto. Ah, você está muito lerdo. 26 de agosto, 27 de agosto. Melhorou. Você vem para cá, você chega lá no dia 23 de setembro. What? Agosto. Agosto. Setembro. É isso mesmo? É isso mesmo. Vem para cá, você chega para lá, você vem aqui e vem para cá. Você vem para cá. Você vem para cá, você vem para cá, você vem para cá. Vamos posicionar toda essa galera aí. Certo, certo. Se eu marchar com vocês, você chega lá que dia? Primeiro de setembro. Agosto, agosto, setembro. É isso mesmo, né? Marcha e vem direto para a capital, certo? Vem para cá. Então, marcha e vem direto para cá. Ok, pronto. Legal, deixa isso acontecer. Casando está lá em cima e tal. Está tranquilo, né? O províncio aqui sendo ocupadas. Esperado. Deixa eu posicionar esse cara aqui. Essa cidade aqui vai acabar. Não acabou ainda. Como é que está essa situação aqui? 28%. Vamos lá. Mais um pouquinho. Perdeu na estabilidade, corrupção e um monte de dinheiro. Onde corrupção e um monte de dinheiro. Então, sempre é melhor gastar dinheiro do que ponto, tá, galera? É sempre normal isso, até. Tomar cuidado para não tomar stack wipe aqui. Esses caras deveriam estar desativados. Vamos lá. M. M. M desativa, tá, galera? M desativa. Isso aqui foi o forte, né? O forte deles já caiu. Tem outro forte? Não tem, eu acho. Ok. Eu posso caçar essa galera. Tranquilo. Bem tranquilaço. Como é que está essa situação? Uou! Gente, quantos songai tem esse tanto de exército aqui? Vamos lá direto para a capital dele com esse exército aqui. Essa cija aqui acabou, né? Ok. E essa ocupação aqui também já foi. Vamos para cá. Depois a gente marcha para a capital dos outros ali também. Deixa eu movimentar esse cara para cá. Isso aqui já foi, mas eu não consigo fazer aquela cija ali. Não adianta nem eu sentar nela, né? Lugar aqui eu acho que eu preciso de 27 regimentos, tá? O que eu já sabia disso, pessoal? Tem um truque aqui. Repara que ele tem 9.300 de garrison aqui. A cada garrison, você precisa de 3 exércitos. Então por isso que a gente precisa de mais de 27 aqui, na verdade. Ele arredondou aqui para 27. Mas deveria ser 28, na real. Deveria ser 28. 27 ainda não dá mar... Não, não... Não deveria dar, tá? Talvez dê, mas não deveria. 42% comando. Caiu? Não. Ainda não caiu. Tranquilo. Vamos que vamos. Vamos continuar essas conversões aqui, galera. Converte mais que está pouco. Deixa... Isso aqui é nesse cara, isso aqui é naquele... É, tá tranquilo essa situação aqui por enquanto. Já foi, né? Você venha aqui para baixo. Vou tentar pegar esses caras ali embaixo. Não fazer zoeira. Daqui a pouco a gente tira de Olaf, da brincadeira. Daqui a pouco a gente tira. Aquela cis lá, do outro lado finalmente caiu. Legal. Então você agora venha para cá. Não consegue vir ali. Sério. Vou pegar essa galera aqui. É uma batalhazinha naval que não tem nenhum que eles possam fazer. Você bloquear aquilo ali não adianta. Deixa eu ir para lá. Não fazer zoeira. Vou pegar essa galera para cá. Ok. Deixa 5. Aqui tem... 25, 26, 27, 28. Vou pegar para cá. Ok, ok. Vou pegar alguns canhões aqui para me ajudar em outras cis. Você entra aqui. Você vem para cá. Ok. 28, né? Conforme previsto. Dá para fazer cis. 27, dá? Não deveria dar. Mas o pior que dá, galera. Então está arredondando para baixo agora, né? Tá bom. Ok. Quase certeza que antigamente não dava. Ou não? Faxeque. Pior de Brunei, né? O pior que minha guerra é exatamente contra o Brunei. Vamos tentar fazer esse tratado de paz aqui, galera. Ele não aceita. Filho da mãe. Gente. Vou tirar isso aqui e não fazer fornexation em você. Pegar esse ponto aqui. Não, né? Vou perder navios. Não. Dia 30, dia 30. Ok. Deu tempo de mover. Tá. Essa galera está indo para lá. Ah, agora quer fugir. É isso. Pode não, meu querido. Mas deu o tempo de pegar? Não, não deu. Ok. Agora deixa eu fazer... O... Ali... É... Coisa. Isso. Consiste. Isso. Tem invasão naval aqui? Sério. Vou pegar essa galera aqui, então. Esse ligizinho aqui finalmente caiu. A galera aqui está apanhando. Esses caras estão correndo para baixo. Bastante exército ali, né? Eu diria. Vamos lá. Vou aumentar uma grande quantidade de exército para lá. Vamos ali sofrer um pouco de atrito pessoal. Por que não, né? Aquele canto ali eu tenho que prestar atenção nele agora. A gente vai ter um problema aqui. Eu preciso caçar esses exércitos. Eu realmente preciso caçar esses exércitos. E caçar exércitos em três guerras diferentes... Não é exatamente uma coisa simples. Aham. Ok. Esse ligio aqui acabou, ó. Vamos fazer isso Talvez a gente pegue eles Na movimentação Essa galera veio pra cá Ok Deixa eu colocar você aqui Não conseguir pegar os navios Vamos fazer essa movimentação contrária Pra ver se a gente pegue eles Não me parece que a gente vai pegar Deixa... Vamos colonizar esse lugar Aqui agora Poderia até ser esse Aqui, não tem problema nenhum Ou esse Vamos colonizar aqui E... Vamos continuar as conversões Ver se tem algum clique que a gente tem que fazer Na verdade tem, aparentemente O improviso é importante a gente manter Ativo Pegamos né Você tá indo Vou movimentar assim Ok Eles retomaram aquilo ali E a gente vai pegar eles agora Na batalha né galera Vamos lá Ela é bem grande Eles conseguiram fugir com bastante exército ainda Eu não estou vendo Eles estão aqui né Rolou a batalha naval Só um navio não se machucou Uau Essa batalha naval aqui Rolou Deixa eu colocar esses caras Pra se recuperarem Será que tem algum lugar aqui Que tem shipyard Provavelmente tem Porque... Aqui já é uma shipyard Shipyard você Acaba recuperando os exércitos Ou os navios Mais rapidamente Tá pessoal Por isso que a shipyard aqui Me interessa Nessa direção aqui Vamos continuar essas conversões Tem mais um grupo Mais ideias aqui pra pegar Vamos pegar Vamos aqui também Nessa conversão E vamos pegar isso aqui Simplesmente porque não Pegamos todos os bônus de era né Nós poderíamos pegar Nós pegamos Vamos ver como é que está Essa situação aqui Os caras Eles realmente Fugiram né Porque esse cara tem mais exército Só não estou vendo Mas ele tem Vou dividir essa galera aqui Vou dar a galera pra cá Fazer vários Várias seas aqui Simultâneas né Sejas acontecerem Perfeito E daí Meio que a gente já Cobriu tudo aqui Tranquilo Aqui enquanto isso A gente está tentando Fazer aquela seas Essa seas aqui acabou Vou pegar esses navios A gente tem que invadir A gente tem que invadir Esse lugar né E aqui Tem que ser invasão mesmo Então vem pra cá E essa galera aqui A gente pega Quem pode vir Vamos trazer eles pra cá Pra que se Esses caras Resolvam brigar com a gente A gente tem a condição De brigar com eles Ok 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 Finalmente aqui Nós estamos pegando Esses caras Aparentemente a gente vai pegar Esses 10k aqui primeiro Quem sabe Chega nos Os outros depois né Por enquanto Aparentemente não chegamos A gente consolidei A gente aqui E agora vamos Atrás daquela galera ali Certo Certo Esse cara De alguma forma Ele quer suicidar O exército dele em mim Então tá ok Exército suicidado Com sucesso Beleza Então Venha pra cá Pra fazer seas Consegue pegar Essa galera aqui Consegue Marchando E tá ótimo né Ok Esse cara pode voltar pra cá Que a gente vai fazer Alguma seas Depois eu vou posicionar Esse cara pra lutar Contra a Somália Ok Então muito bonito aqui Tudo muito bem andado né Hoje eu posso começar A finalizar guerras né Porque meu overextension Aqui tá Tranquilo Então aqui pra fazer isso Vamos lá Um dos tratados de paz Que eu gostaria Era justamente Fazer A anexação completa Desse lugar E de fato Eu consigo aqui né Consegui pegar uma grana Consigo também Então Vamos pegar isso aqui Fechou Alguns canhões ali Que a gente tinha Mandado fazer né Legal Eu sinceramente Não sei se vai adiantar Eu começar a transformar Essas coisas em core Cara Sete pontos pra fazer Essas coisas em core Meu Deus Tá saindo daqui Vamos fazer core aqui Ele vai sentar aqui Nesse forte Pra um tempo Se não me engano É o único lugar Que ele consegue também Então Mesmo que ele Ele quisesse Tentar alguma coisa Diferente Que ele não iria Conseguir pessoal Revoltita Aqui Depois a gente Dá um jeito Se bem que Isso aqui é Sune né Unizelots Vocês iam pra cá E daí a gente Faz o que tem que fazer Pra cá Pra cá Vem pra cá Pronto Vamos lá Dar um jeito Naquela revolta Toma guys Ei Thank you Então vocês Vem pra cá Por favor Pronto E é isso E Aqui A gente precisa Derrubar esse forte Eu tô quase clicando É Nem dá pra clicar Por que que não dá Não tem canhões O suficiente Pior que é exatamente isso Galera Eu não tenho Canhões Ah Isso aqui Não tá contando Isso aqui Tem que Uh Ah Esqueci de Vamos fazer Essa invasão Aqui Primeira coisa É fazer Essa invasão A segunda coisa Seria bloquear Essa região Vamos bloquear Aqui também Aqui Na real Coloqueia lá E tá ótimo Perfeito E agora Eu consigo Converter Isso aqui Batalha naval Rolando aqui Do outro lado Deixa ela rolar Você vai ficar Felizona Bloqueio acontecendo Bloqueio acontecendo Isso aqui É bem mais Tranquilo Não é uma Seja muito Mais sossegada De fazer Ok Pegar essa galera Aqui De fazer um Shift Consolidate Consolidar os exércitos Lutar em Full power Ótimo Ótimo Conversão Feita E agora Realmente Só Sige Tá ok Vamos aqui Converte Aqui Tranquilo Perfeito Né pessoal Por enquanto Bem Controlado Bem sossegado Onde esses caras Estão Ah Tá real Ah Batindo aquilo ali E essa galera Tá aqui Né Então vamos lá Vocês Venham pra cá Pra Unsolve Ok Esses caras Venham aqui Pra Tambov Tambov Não suporta Vocês Esse lugar Aqui suporta Então Vocês Venham pra cá Beleza E você Venha Pra cá Talvez Também Suporta Né Ok Ah Vamos lá Qual Tratado de paz Que nós Esperamos Desses caras Aqui né Galera É o seguinte Ah Faltou Um Lugazinho Aqui Dammit Vamos fazer um Tratado de paz Direto com esse Cara aqui Deixar só A capital Dele Aí Tá ótimo Não dá Velho Casão Você tem Quanto de Warscore Eu preciso de 91 Não dá Porque eu não Declarei nele Né Se eu pegar Pela crimé Então Também não dá Pra pegar Muito Pela crimé Ah Então Vamos fazer Tratados de paz Separados Aqui mesmo Acho que a gente Vai Lidar melhor Com essa situação Primeiramente Eu realmente Quero Rudear Isso aqui Me parece Uma boa Ideia Nogai Nogai Por enquanto Não se entrega Eu poderia pegar Uma grana De Nogai Né Dá pra Pegar uma grana De Nogai Aqui Né Não muito Nem vale a pena Tá Deixa eu pensar Um pouquinho Aqui galera Só um segundo E galera Deu uma olhada Aqui De qualquer forma A gente vai Dar uma segurada Antes de tentar Finalizar Com qualquer coisa Esse cara Até ele Pra áudio Tá Vou tentar Pegar ele De olho Nessa Movimentação Aqui Provavelmente Provavelmente Ok Ok Uma Seja Aqui acabou Finalmente Daí Forçamos A batalha Não gostaria De forçar Essa batalha Aqui não Mas tudo bem Vou continuar Caçando Esses caras Aqui em cima Ah Desisto Não vou Caçando Esses caras Não Na real Vem pra cá E tá Ótimo Galera Já pode Ir pra cá Inclusive E pronto Muito trabalho Que esses caras Correm Demais Mesma coisa Aqui embaixo Provavelmente Ok Trazer Essa galera Pra cá Tomar Com Call for Pizza Aqui Deixa eu Movimentar Assim Pra não Dar tempo Desses caras Fugirem Ativa Isso aqui Shift Consolidante Agora sim Essa galera Aqui Já tinha Feito Isso Vem pra cá Pra retomar Isso aqui E você Também Já tá Todo pego E tem Esse Fucking Forte Aqui Que não Cai Agora Realmente Eu preciso Fazer Isso Isso aqui Já me Resolve Meu problema Resolver Isso aqui De uma vez Por todas Problemas Resolvidos Venho pra cá E eu Tô Com pontos Diplomáticos Demais Galera É o Seguinte Realmente Preciso Finalizar Essa guerra Aqui Preciso Terminar Essa Seja Aqui Também Essa É a Grande Verdade Deixa eu Ver Esses Caras Aqui Deixa eu Juntar Todo mundo Vamos lá Rapidinho Entra Aqui Vocês Vem Pra cá Let's go Let's go Let's go Conversões Continua Na real Antes Destrói Esses caras Aqui Primeiro Ok A gente Vai ver Essas Ah Essa Seja Que finalmente Acabou Né Ah Ok Esses caras Aqui Vocês Vem pra cá A gente Forçar Aquela Batalha Ao nosso Favor Ok Alguns Navios Coisas Desse Tipo Esse Cara De Alguma Forma Tá Colocando A base Dele Aqui E é Isso Galera É o Seguinte Eu Realmente Preciso Começar A Finalizar Algumas Guerras Aqui Vou Fazer Isso No Próximo Conmigo Que Abra Sola Até Mais Tchau Tchau